Mensagem de esperança e fé. Esta semana acontece o Encontro Mundial da Juventude na Polônia com a presença do Papa Francisco. Conclamo todos os jovens a participarem da vida política, da vida comunitária, dos trabalhos, das associações beneficientes, da vida partidária, enfim, de todos os segmentos com que a juventude pode e deve liderar as mudanças. Como disse o Papa, é estimulante escutar os jovens compartilhar seus sonhos, suas perguntas e seu desejo de se revelar contra todos aqueles que dizem que as coisas não podem mudar. As coisas podem mudar. E é justamente isso que todos nós estamos trabalhando e buscando, queremos mudar a nossa sociedade e o nosso mundo para melhor, construir um mundo mais justo com distribuição de riqueza e justiça social. Que Deus abençoe a todos os candidatos e suas famílias. E bom trabalho e boa sorte a todos os candidatos do PSD. Viva a União do PSD! Era o que eu tinha a dizer. Deu muito obrigado.